Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de novidades sobre o BrassFute 2021, galerinha. Acharam que tinha acabado as novidades? Eles resolveram soltar mais uma novidade. Essa é muito importante aí que é para PC, mano. Novidades para BrassFute de PC aí. O criador acabou de soltar um screenshot de uma tela do BrassFute que mostra uma nova funcionalidade e uma enorme mudança no design. Então vamos ao que interessa. Mano, ficou muito show de bola. Eles colocaram a cor azul e mudaram muitas coisas. Entre elas, a primeira novidade do BrassFute 2021 é a mudança na tabela de jogos, começando pela cor que agora será azul, mas que poderia ser alterada entre outras quatro, né? Ou seja, tá dizendo que vão ter mais quatro cores aí para a gente poder estar escolhendo. Mas vamos às mudanças de funcionalidade. além das rodadas, podemos ver estatísticas sobre os campeonatos como o top 3, né? Vamos ter o top 3 aí do campeonato, dos maiores campeões, né? O top 3 dos maiores campeões, né? Os últimos campeões, maior goleador. Porém, não é somente isso. Poderíamos ser visto nessa tela, os artilheiros durante os campeonatos e as melhores notas. Ou seja, vai ter várias coisas, né? Vai ter a tabela, como sempre teve, né? O artilheiro, melhores notas, né? As notas dos jogadores aí, né? A melhor média de nota. E as estatísticas das histórias, né? Do... Quem foi os recentes campeões, né? O campeão de 2021, 2022 e assim vai, né, mano? Estão achando que acabou? Não acabou não, galera. Temos novidade nos campeonatos, mano. No BrassFute 2021, a Liga dos Campeões finalmente terá sua forma real. Tendo assim jogos desde a fase em que os times de San Marino e Eldorado e entre dois disputam a Liga Europa. Agora, também terá a fórmula real, onde os terceiros colocados da Liga dos Campeões participarão e haverá 12 grupos para ser jogado. Ou seja, vão modificar aí a Champions, a Liga Europa, né? E também vai ter mudanças na Copa do Brasil. Na Copa Sul-Americana, desculpa, galera. Copa Sul-Americana também terão suas fórmulas reais, né? Como me perguntaram aí no vídeo passado, né? Que é da novidade do BrassFute para a Mobile, né? Qualquer coisa eu vou estar colocando em card aí para vocês estarem vendo, né? Os times que forem terceiro colocado na Libertadores vão para a Sul-Americana. Esse aí vai ter um formato aí totalmente novo, vão mudar. Palavras de Emmanuel Santos. O BrassFute 2021 será uma versão de ajuste, mas terá muitas coisas novas. Ou seja, galera, tem muita coisa aí, muita coisa por vir aí no BrassFute 2021. E aí, galera, o que vocês acharam das novidades? Tem muitas novidades, como vocês podem ver aí, né? Na tela vai ter a classificação, uma novas cores, né? A gente vai poder estar trocando as cores aí do design, né? Do design aí do jogo. Vai ser legal, né? Vão adicionar aí do lado da classificação os artilheiros, melhores notas e médias e estatísticas de história, né? De quem foi os campeões. E, galera, mais uma vez agradecendo aí a equipe do Vício BrassFute aí que me disponibilizou essa novidade aí, né? E muito obrigado a eles todos. Valeu, galera. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, passe no nosso canal, parceiro. E valeu, galera. Muito obrigado e fui! BrassFute 2020. Vem aí, mano. Várias novidades chegando aí. Tamo junto, galera. Valeu! Tchau, 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 tchau.